Salve família, seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo mais um videozinho de Naruto Online pra vocês E hoje galera, eu vou estar falando com vocês, vou estar pedindo algumas dicas pra vocês que jogam bastante tempo e tem mais experiência do que eu Porque o que acontece galera, eu estou precisando de ninjas aí absolutos galera, precisando de ninjas que carreguem a luta, que dê trabalho para o oponente E o ninja que eu estou pensando cara, que eu estou farmando devagarzinho aí, devagarzinho, já tem alguns fragmentos dele, é esse ninja aqui mano É o Itachi Uchiha Reanimação, o Itachi Uchiha Edu, eu já estou aí com 13 fragmentos dele, estou farmando devagarzinho Eu vou estar pegando mais alguns frag dele, se não me engano eu vou estar pegando mais uns 5 frag dele aí nesse evento que está rolando atualmente Então tipo assim, já vai dar um adiante E o que eu quero estar perguntando pra vocês galera, qual é o melhor evento para eu estar recrutando o Itachi Uchiha Edu com alguns benefícios a mais? Deixa aí nos comentários, beleza? Porque o ninja que eu estou querendo pra continha é esse mano, eu estou até com uma comp top em mente, tá bom? E a segunda metinha mano, é ficar farmando até o talo, o Minatinho Uchiha Edu mano Porque quando chegar o despertar desse bichão aqui mano, não vai ter Naruto na frente, filho, mas ele vai arregaçar todo mundo, velho Então tipo assim, já vou deixando meu aí 4 estrelas e farmar mais fragmentos dele aí pra tá... Pra tá conseguindo despertar ele, beleza? Porque ele vai resetar a exotérica no ataque básico na perseguição Aliás, na perseguição que ele vai estar resetando a exo dele Então tipo assim, Itachi Uchiha Edu, já vou querendo a continha e o Minato eu estou farmando aí a longo prazo, beleza? Como vocês podem ver aí, eu estou com quase 8k de cupons e 3 mil lingotes O que eu estou fazendo mano, e se bem que eu falei que eu não iria recarregar Estou fazendo aí a recarga diária né, de 2k de lingote aí Nem é pelo Dama né, nem quero ele, nem estou ligando pra ele É mais pela pílula de prática aí, tá bom? E essas poçãozinha aqui, é de brinde, de brinde, mas é mais pela pílula de prática, beleza? Então, hoje vai ser a última recarga, certo? E eu vou estar pegando aí a última carteirinha aí, de 5k de lingote Então, no total, no total de tudo mano, eu acho que eu vou ficar com uns 23k aí de lingotes De lingotes não mano, de cupons E seria bom esperar um frucuro humano né mano, seria bom também né Mas eu não sei, vamos ver como é que vai ser os eventos Os próximos eventos que eu vou estar gastando Mas, com certeza, assim, se eu gastar num furucuro humano E tiver aí um Itachido, a oportunidade de pegar um Itachido Que vai ser difícil né mano, vai ser difícil Com certeza vai ter também aquela bandeirinha de comando mano Que ela é muito boa pra poder estar recrutando no novo sistema lá da ajuda ninja Então, vamos ver como é que vai ficar aí os próximos eventos Então, esse vídeo aqui é um vídeo bem rapidinho mesmo Só pra vocês estarem me dando essa ajuda aí, beleza? Então, eu vou mostrar novamente os ninjas aí pra vocês Minha cortinha tá precisando de ninjas É... eu não tenho muitos ninjas diferenciados Só tem aí o Minato Edo, que é um ninja diferenciado O Kakos, ele é um ninja diferenciado, mas precisa, tá despertado O Deidara, o Deidara ele tá 4 estrelas É também um ninja diferenciado Eu despertei um pouquinho ele aqui, deixa eu ver Despertei só essas duas aqui ó mano A Ezo Que é... reduz a quantidade de chakra Agora é só 40 de chakra E essa daqui mano, do Passa Mas as melhores mesmo São essa daqui Especialista em explosão Deixar mais um Ele estaca aí é... É mais dois ou mais um, deixa eu ver Hum... Como o crítico... é o crítico aqui É esse aqui mesmo Esse aqui e esse aqui mano Da aranhazinha Seria muito bom despertar eles dois Quem sabe no futuro ele não desperte, né? Mas é isso aí mano Minha cortinha precisa de ninjas aí Topzeras E eu vou tá tentando farmar aí O Itachi Edo, beleza? Então deixa aí nos comentários galera Que eu vou seguir a calda de vocês Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis